E de comprinha, chegou, my friends, resolvi gravar pra vocês à noite mesmo, porque eu não gravo muito vídeo à noite, vocês sabem, mas hoje eu tô ansiosa, porque é uma coisa que eu queria demais, sabe? Eu falei, ah, eu vou gravar já. Não gosto de estar esperando muito tempo, eu pedi dia 9, chegou hoje, que é dia 25, deu uma demorada maior, não sei o motivo, mas deu uma demoradinha, my friends. Eita! Deu uma demoradinha. Mas cadê a sombrinha? Falta uma sombra ainda, não sei se tá aqui no meio. Tinha pedido uma sombra também. Ah, tá aqui, ó. Ai, aleluia, né? Então, my friends, ó, veio assim, bem legal, nesse saquinho, né, da Shein, né? Aí, eu queria, my friends, faz tempo que eu tô querendo um produto assim. Hum, cheiro... Hum, cheirinho é chato, sabe? Vem um botão a mais, ó. É assim, ó, ele é um vestidinho blazer, ó. Tem esses detalhezinhos, ele é estampadinho, ó. Tem os botãozinhos fofos. Tava na oferta de aniversário, eu gostei porque tava na oferta, né? O tecido dele é um pouco, assim, diferentão, sabe? Aqui ele é acetinado e aqui ele é todo estampadinho. Não sei se eu vou me adaptar, eu vou colocar no corpo pra vocês verem, né? A sombra é assim, my friends, eu pedi no S, tá bom? Eu pedi no S. Eu queria um vestido blazer, que eu não tenho desse modelo, my friends. Não tenho vestido blazer, tinha vontade de ter um vestido blazer. Olha a sombrinha da Dicalu, é bem pequenininha, toda em chinês, né? Escrita atrás. Vem assim, ó, nessa caixinha pequenininha, vou abrir aqui. Ai, difícil de abrir sombra, né? Dificílimo de abrir. Tons neutros, eu escolhi tons neutros, né? Eu tô amando tons neutros. Mas eu não tinha muitos tons neutros assim, ó. Vou deixar o link pra vocês. Com brilho, sabe? Eu tinha pouco, eu tenho uma paleta dourada, que eu mostrei pra vocês, né? E tons neutros com brilho, assim, eu me interessei, sabe? Ela é pequenininha, tem 4 gramas só. Essa é baratex, my friends. Olha aqui, ó. Bastante brilho, ó. Acho que eu vou gostar. Vamos ver, né? Vou fazer o swatch aqui. Gostei dessa daqui, dessa. Vou passar essa daqui, ó. Olha que bonita. Olha, my friends. Bem pigmentada, hein? Gostei, olha. Viram, ó? Brilho bem bonito, que nem eu imaginava. Vou fazer altas maquiagens. Pra vocês verem com tons neutros com brilho. Vai ficar maravilhosa, né? Eu amo esses tonzinhos neutros, nossa. Vou colocar o vestido pra vocês verem. Era um modelo. Ele é da... Veio com esse daqui, ó. Com esse cuponzinho, esse... Ó. Shane, ó. O nome tá escrito Shane, né? Save Money Live Eye Style. É, da Shane Save Money. Shane Save Money? Save Money? Money, assim, friends, ó. E na... E na... Ah, num código de 10% eu recebi. Naquela, né? Aquele saquinho. Dei escrito... Só cheio na mão, né? Não, só cheio na mão, ó. Não veio escrito mais nada. Vou colocar pra vocês verem como é que fica vestido blazer. Esse tecido... Deixa eu ler aqui, meus friends, que eu gosto de ler o tecido pra vocês. Eu acho que ele vai voltar. Ele tava no estoque, ele vai e volta, tá? Ele vai no estoque, mas ele tinha... Tinha esgotado, depois ele voltou. Eu achei que eu não ia conseguir pegar. Mas eu consegui, my friends, pegar... Ai, gente, cadê? A etiquetinha. Ó, eu não quero... Eu não queria muito estampado, mas como tava um precinho ótimo... E na oferta, né? Eu queria um modelinho assim. Eu falei, ah, vou arriscar estampado mesmo, né? Aí, ele é... Poliéster elastano, my friends. Então, a composição dele é 5D elastano, 95 poliéster. Mas é um paninho grosso, ele tem a lapela acetinada. Vou colocar no corpo pra vocês verem. Olha, my friends, bonitinho no corpo, mas ficou a conta. Se eu tivesse escolhido o M, ele ia ficar bem mais larguinho, olha. Vou mostrar assim, ó. Olha, ficou a continha mesmo, certinho no corpo, olha. Esse é o S, ó. Bem acenturadinho, ó. Ele vai e volta no estoque, então pode ser que vocês consigam pegar. Mas é bonito, não é feio não, my friends. Quem tá começando a usar vestido, né? Mas ficou bem coladinho na cintura, eu achei, ó. Eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais largo, ó. Ficou bem coladinho na cintura, ó. Atrás, ó. Modela bem, né, o corpo, ó. Bem chiquezinho ele. Bem chique. Não parece ser muito quente, mas o tecido é um pouco grosso, viu? Muito lindo, ó. Acho que o M ficaria melhor, não ficaria? Eu acho que sim, mas deu a conta certinho, ó, P. Ficou assim, bem certinho na cintura, ó. Acho que o M pode ser que ficaria largo. E ele vem até aqui, ó, e ele é bem aberto, my friends. Acho que eu vou ter que colocar um alfinete aqui, ó. Olha, ele é bem abertinho. É perigoso abrir, né, quando você anda assim e mostrar a parte de baixo. Ou dá pra usar com shortinho, né, por baixo. Pra não ter perigo quando abrir e você mostra o shortinho. Ó. Vai ser super bem. Vou deixar o link pra vocês. É bonitinho, né? Todo mundo gosta de ter um vestidinho bem formal assim, né? Aí tá feio também que eu não tô com um sutiã. Então, aí... Eu acho assim, my friends. Todo mundo gosta de ter um vestidinho assim, né? Bem formalzinho. Bem estilo clássico, né? Aí eu gostei. Vamos ver se eu me adapto. Porque eu não sou muito de usar vestido, não, my friends. Falar a verdade pra vocês. Não sou muito de usar vestido, não. Mas vou tentar, né? Vamos tentar. Olha, eu tô com aquele batom, my friends. Aquele batom novo da... Power Stay. À noite ele brilha bem. E eu vou mostrar melhor num vídeo mais bem feitinho, tá? Que hoje eu tô na correria aqui. Vou mostrar essa outra cor aqui, ó. Ah, essa é mais bonita, né, vó? Vou deixar o link pra vocês, tá? Ó, que lindo. Olha, esse vestido ele vai e ele volta. Mas eu acho que eu vou usar mais no outono, hein? Porque eu gosto de vestido um pouquinho mais fresco. Mas no outono, usar ele vai ficar lindo no outono, né? Que no outono você quer uma roupa assim mais, né, quente, assim. Mas gostei, eu gostei de ter aproveitado essa promoção. Porque geralmente vestido assim, ele é bem caro, né? Vestido blazer é bem caro. É de 100 pra cima, geralmente. O tecido não é muito ruim. Só que não é muito dos que eu gosto. Achei que aqui, ó, pra se movimentar, fica um pouco mais difícil. Eu acho que o M ficaria melhor pra mim. Não sei se eu mando pra troca. Mas, ó, aqui, ó, pra se movimentar ele é um pouco mais difícil, chato pra se movimentar. Pode ser que eu mande pra troca. Se eu mandar pra troca, eu vou pegar outro vestido blazer. Mas aí eu vou pegar no M, não vou arriscar pegar no P, não. Nossa. Ficou muito a conta. Eu gosto de um pouquinho mais larguinho. Então é isso. Beijos. Olha a sombra. Muito linda, né? Bem brilhosa. Vale a pena. Fiquem com Deus e até outro vídeo. Tchau. Beijos. Até outro vídeo. Tchau. Tchau. O batonzinho. Tchau.